Chefinho, tão me fazendo de danada, mano. Eu vou te ajudar, irmão. Eu preciso da Elements, tá ligado? Eu preciso que cê bota uns 10, 15 aqui, mano. Cê vai deixar, mano, logo o seu funcionário mais fiel, mano, ser feito de danada. Eu boto uns 30, irmão. Cara, eu sei que cê tá em outra cidade, cê tá em outros correm. Não tô, mas cê tá por aí também. Sempre fui um cara leal e você sabe disso. Pode acender as luzes! O imperador do mundo voltou! Oh, cadê a Pudim? Ela tá dormindo, chefe, tá dormindo. Por que que ela dormiu? Eu acho que sim. Não sei, chefe. Vai dar uma olhada. O que é isso? Porra, é essa? Nossa, meu Deus. Porra, é essa? Eu não tenho uma irmã, não. Que porra foi essa, mano? Mano, desce, vai, 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 entra todo mundo, entra todo mundo. Chefe, corre, corre. Brincadeira, não, entra todo mundo. Corre, corre, corre. O que, oi? Corre, chefe, corre. Tomou tiro, chefe, tomou tiro. Não, tô bem, mano. Meu Deus do céu. Fica na salida, fica aí, salida. Quem foi, quem foi? Vou matar, vou matar. Cara, não deu pra ver quem era, chefe. Tava no Civic, preto. Mano, o que que foi isso? Pô, a gente vai ter de atrás. Era um curruma com fumê, com fumê preto. O que aconteceu, mano? Cara, acabamos de sofrer um drive-by aqui. Papo reto, geral, mano. Chega aqui, faz a fila. Vou jogar uma peça na mão de vocês, mano. A parada mudou, mano. Bora. Todo mundo vendo o escritório do chefe aqui. Não vai ter como, galera. Vou ter que dar arma pros caras. Mano, literalmente, um cara passou ali atirando em nós, mano. Eu acho que o carro tinha dois, mano. A gente tomou tiro de todo jeito ali. Mano, foi literalmente um drive-by, mano. Não tô zoando. Mano, acabei de sofrer um drive-by. Cadê a porra? Do meu segurança, mano. Tá fazendo perímetro lá fora. Beleza. Mas e se eu tivesse morrido? O cara acabou de fazer um drive-by ali comigo. Eu não sei como esse cara não me matou, mano. Eu nem entendi nada. Quando eu vi, eu já tava tomando. Eu pago segurança pra quê, mano? Pra quê que eu pago segurança nessa merda? O cara acabou de descer ali. Pocou nós. Eu não sei nem a mínima que... A merda. Eu nem sei o que foi aquilo. Então, cara, você bota essa casa em ordem aqui, mano. Porque depois disso aqui não vai ter uma conversa. Vambora. Vamos descer pro Monte Chile. O que que foi isso, cara? Não, eu não tô brincando, galera. O que que foi isso? Mano, vou falar pra você uma coisa, tá? Eu não sei quem fez isso aqui, mas não vai atrás, mano. Eu tô avisando. Caralho! Ele é um Civic ali no posto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá no Civic no posto. Civic máscara é ele. É ele! É ele, vai! Vai, 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 vai. É ele, é ele. Vai, 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 vai. Ah, eu tô sem visual. Vai, 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 vai. Para, desce o carro, desce o carro, desce o carro. Desce o carro. Bora, filho, bora. Desce, desce, desce. Bora, filho. Já pega ele, já junta nele. Bora, 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 bora. Bora, filho, bora, bora, bora. Não tenta nada. Não tenta nada. Já bota ele no porta-mala já, mano. Já bota ele no porta-mala, bora. Vamos, filho. Já bota no carro já, mano. Entra aí, ô chefe. Bora, chefe. Sai daí, sai daí. Bora, 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 bora. Leva ele não. Já leva, já leva já. Desce em algum lugar porcada aí, mano. Tem que levar um pouquinho pra longe, né? Vai pra pra praia, vai pra praia. Já vai pra pra praia, já vai pra praia. Ele não tava sozinho, né? Era dois dentro do carro, né? Ah, tinha uma moto também? Eu preciso que dois faz o 360, mano. Vai vir todo mundo pra cá. É, não. Eu preciso que pelo menos dois faz o 360 pra ver se pega o cara da moto também. Vamos pra direita aqui, mano. Senão vai ficar de frente pra polícia ali. Aponta a mão pra ele aí, que eu vou atirar. Já tira ele do carro já. 360, viu, mexicano? Já tira. Vamos pra cima aí, doidão. Tá armado aí? Tá armado, doidão? Já revista ele já. Revista, revista. Por que você não tá falando? Revista. Pode deixar. Revista ele aí. Tá com um explosivo. Ah, bom. Tava fazendo o corre do dia-a-dia, velho. Tava no corre do dia-a-dia, né? A gente sabe que você tava assim. Entendeu? Oxe, eu fui lá na mecânica lá, pai. Me arrumar o carro, tá ligado? Ele tá armado? Tá armado não, chefe. Deu tempo dele tirar a arma da mão? Cês acham que deu tempo? Nós tinha que ter revistado o carro dele, patrão. Foi burro. Ele podia ter colocado no carro a arma, velho. Ah, mano, você tem um ponto. Aí eu dei mole, velho. Eu tenho dois pontos. Acho que é esse feio. O carro nem era meu, chefe. Ah, não era assim. Agora é fácil até porque ele tá explodido, né? Era de quem? O carro que você tava andando atirou no meu chefe, tá ligado? Tentaram matar o meu chefe, tá ligado? E ninguém tenta matar o meu chefe na minha gestão de segurança. Então o bagulho é o seguinte. Ou você vai dar o papo de quem é o carro e quem fez isso ou você vai pagar por isso, entendeu? Tu tem amor a tua vida? Mas é lógico. Então eu já acho que não vai ficar falando. Porque se tu tem amor a tua vida, eu não tenho... Cala a boca que eu tô falando. Quando você parar de falar, tu fala. Tu vai ter tua oportunidade de falar. Então olha na minha cara aqui, ó. A sua vida pra mim não vale um centavo, tá ligado? Lógico. Então assim, não vou hesitar em um momento em dar um tiro na tua cabeça. Tu vai dar dando papo aí quem que é o carro, quem que é o cara, quem que fez isso, tá ligado? Tu é de família? Tu fecha aonde? Responde, pô. Engasgou, meu irmão. Mano, nós vamos ter que matar esse cara, velho. Vai ter jeito, não. E aí, maluco? Fala com nós, tio. Você tá escutando, mas você tá respondendo? Tu fecha aonde, mano? Vem cá, você aqui, mano. De short aqui, vem cá. Tu tá fechando aonde aí? Tá fechando aonde? Baiano, que merda de roupa é essa, cara? É porque senão ele vai me enquadrar depois, patrão. Mas, cara, pelo amor de Deus. Você tá igualzinho o sadomasosquista do GTA San Andreas. É, eu vou botar dentro dele, patrãozinho. Cara, pelo amor de Deus, cara, que merda de roupa é essa, baiano? Quando ele olha pra mim, ele fica com medo, patrãozinho. Cara, pelo amor de Deus. Cara, tire essa... Mano, eu... Nossa, cara, que vontade de enfiar um bastão de sua bunda. Que merda é essa, cara? Mano, você acha que você tá botando medo em quem, cara? Vai, patrãozinho. Vai devagar, viu, patrãozinho. Coloca essa roupa, mano. Tá bom, patrãozinho. Cara, o cara zero credibilidade, mano. Que ódio, chat. Isso aqui tá várzea, mano. Tá várzea. Não foi você que atirou em nós? Não foi, não foi, mano. Não foi. Você tava com um cara de moto. Mano, não... Mano, não tenho nem moto. Gaguejou pra caralho pra falar. Tenho nem moto, mano. Mas você gaguejou pra caralho pra falar, mano. Cara, eu sou gago mesmo, tá ligado? Tenho TDAH alto. Mano, eu não sei nem o que fazer não, mano. Papo reto, é muito suspeito. O cara acabou de atirar em mim. É, foi o que eu falei pra ele. E eu tava com o carro na... Mesmo o carro... Mano, eu tô te mandando um papo desse jeito homem, tá ligado? E por que tu tá de máscara, mano? Por que tu tá de máscara? Porque eu tava vendendo droga e assaltando... Então tira a máscara! Tira a máscara! Tira a máscara! Sou lixo, sou merda! Opa! Tira a máscara! Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Segura a onda, pô. Que isso? Eu fico nervoso. Eu fico nervoso, chefe. Vou dar uma facada nele. O cara empurrou o gol, viado. Beleza. Você fecha com qual família, mano? Mano, fecho com a Alemanha, tá ligado? Com a Alemanha? É. Então tu é alemão. Alemanha, pai. É diferente esse alemão. Tá, beleza então, mano. Acho melhor pegar o telefone da chefe dele aí, ou do chefe dele aí, patrão. E ligar pra ele e explicar o que tá acontecendo aí. Pra dar no geral um mal entendido depois, entendeu? Ei, papo reto. Eu não tô afim de explicar nada pra ninguém, mano. Vou economizar tempo. Mas vai passar esse cara aqui e enfim... Não, que isso, pô. Que isso. Tô mandando papo reto. Tô cheio de bagulho aqui, pô. Não corre o dia a dia, irmão. Tá, e qual é a chance de eu te liberar aqui e você contar pro seu próprio... Não dá tiro não, mano. Não dá tiro não. Vamos facar. Se for levar, vamos facar. Não dá tiro não, pô. Cê tá mandando papo sincero, eu tô te mandando papo sincero, entendeu? Eu mato, eu gosto assassino. Se eu não te matar, tu vai contar pro seu chefe e vai gerar uma puta confusão. E eu nem quero mais confusão. Não vou, não vou. Deixa o outro ali, ó. Que cara? Quem é na voz aí, cara? Fala, fala. Juntos dois, juntos dois. Ô chefe. Que isso aqui, cara? Quem é esse cara aqui? Levanta a mão. Tu tá com a arma na tua frente. Abre a boca. Vai, vagalume. O cara mandou... O cara que me abordou com a arma mandou eu vim pra frente do carro. Então fala, pô. Bota a mão pra cima, ele tá com a arma. Bora, tá com a arma. Ah, beleza. Passa a arma. Passa a arma pra mim. Passa a arma. Passa a arma. Passa a arma, tá me reviçando direito aí. Ah, ele não tá com a arma não, mano. O cara tá no lado aqui, mano. Patatinho pra tatar, mané. Porra. Quem é você, cara? Eu. Nery. Nery? Você fecha com quem, Nery? Mano, eu sou de pista, mano. Você é de pista, Nery? Meu irmão, a parada é o seguinte. Acabaram de atirar em mim. Cê tá me entendendo? Botaram pra lascar em mim. Literalmente. Pararam o carro e atiraram em mim. Esse cara aqui, ele tava com o mesmo carro que me ferrou. E você é de pista. Você vai de Valhalla de todo jeito. Cê tem alguma palavra antes de morrer? Rapaz, não fui eu porque eu não tô armado. Segundo, eu cheguei ali agora, tava roubando a TM, não tinha nada a ver. O cara, ela chegou, tava roubando, ela terminando de roubar a TM, tá ligado? Tá, só isso que você tem pra falar. Passa a ele, patrão. Só isso que cê tem pra falar. É, tô falando que eu não tenho nada a ver com isso aí. Não tenho nem arma pra tá fazendo isso. Cês acharam esse cara aonde, mano? Qual o motivo de ter trago esse cara aqui, mano? Então agora eu não entendi. Cês pegaram um cara do nada? Oi. Cara, pelo amor de Deus. Isso que dá, chefe. Cê dá arma com todo mundo aí que não tem experiência com bagulho. Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus, só... Mano, pior que agora tem que tirar o celular dele se ele chamar a polícia. Não, agora nós temos que matar os dois, chefe. Agora não vai ter jeito, pô. Agora não vai ter jeito, pô. Já viu o BO todo. Tá, beleza então, mano. Me dá o seu celular aí, mano. Manda seu celular pra mim, bora. Só mete o pé daqui, mano. Só rala, beleza? Vaza, 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 vaza. Só rala, só rala. O chefe é melhor deixar ele aqui e deixar ele sair só depois que ele sair, pô. Mano, o cara é de pista, mano. Tá ligado? Que que ele vai poder fazer com nós? E ele saiu no prejuízo ainda que eu peguei a algema que tava no carro dele. Beleza então, mano. A parada é com você aqui. Cê é de família, não é? Cara, eu não quero ter problema com a tua família. Cê tem duas opções. Se você quiser fingir que isso aqui nunca aconteceu, eu te libero, beleza? Tu faz seus corre aí e continua com a sua parada. Vou tirar uma foto do rosto dele, peraí. Vou tirar, paizão, vou tirar. Mas se você contar pro sua família, a gente vai ter um puta de um problema, tá ligado? Vou fazer avisão pra ele, chefe. Ele é de família, sabe que se fosse com o chefe dele ia tá acontecendo a mesma coisa, entendeu? Lógico, é a mesma fita, paizão, a mesma fita, tá ligado? Entendo vocês, tá ligado? Só que cês tem que entender meu lado também. Pegou o cara errado. Lógico que eu tava no lugar errado no momento errado, tá ligado? Deixa eu te passar a visão. Cês trabalham com o quê? Não sei exatamente, velho. Aí cê já tá metendo o louco. Aí tu vai ficar. Ah, cê vai ficar de exemplo, mano. Tô te dando a oportunidade que talvez uma citação... Tá de sacanagem? Cê já rafou. Cê já rafou. Cê trabalha, cara. Tô na família, porém eu não sei exatamente o que tá ligado. Cês não confiam em te falar alguma coisa, algum motivo eles tendem a confiar em você, né? Até para ele tu é fácil. Eu vou passar esse cara, mano. Eu acho que tipo assim, pelo que eu sei, é meio que bagulho de lavagem, tá ligado? Hum... Então beleza então, mano. Já tá suave então. Se passa seu patrão é meu amigo e só não quero arrumar problema, sacou? Mano, ela não vai te roubar, cara. Cê tá entendendo que só atiraram em mim e nós tá puto, mano? Olha só, o cara que vocês soltaram ele tá passando rádio. Ah, não brinca. Mas pegaram só lá na rádio aqui, nossa. Mano, pega lá e pega ele lá de novo lá. Agora vai ter que matar ele. Mano, vai lá. Agora não vai ter jeito não, mano. Próximo eu passo esses caras, chefe. Mano, só vaza e finge que nada aconteceu. Cê entende o meu lado aqui que atiraram em mim e a gente achou que era tu? Cê entende que eu não tenho nada contra vocês, só que fizeram uma merda comigo? Cê entende que eu tô te liberando, mas eu podia te matar? Então vaza, mano. Valeu, mano. Ó, cê é homem de palavra, não é? Então beleza então. Então vai então, mano. É isso. Vai, vai, vai. Traz o outro lá, mano. Não vai ter jeito não, mano. Galera, o green não tá forte o suficiente não, mano. Se nós arrumar uma guerra de gangue aqui, nós tá fudido, mano. Cê acha que a galera aqui vai conseguir segurar uma guerra agora, mano? Se o cara quiser contar pro chefe dele, beleza, mano. Aí nós vai vim preparado pra guerra. Se ele não contar, nice, mano. A gente não tá preparado, mano, pra uma guerra ainda, entendeu? Eu apostei que o cara não vai falar nada, mano. E é isso, é uma aposta. Não tem o que fazer não, mano. Hoje tu vai de Valhalla. Hoje tu vai de Valhalla. Hoje tu vai de Valhalla. Safado. Mano, por que que cê tava passando rádio, cara? Mano... A gente acabou... A gente acabou de cortar tua comunicação. Cê saiu de um velho, tu passa rádio, cara. Cê é idiota? Qual o seu problema? Cara, eu vim passar rádio lá na rodovia. Ah... Entendi, entendi agora. Tava muito longe já. Irmão, a parada é o seguinte, mano. Esse menino aí eu não sei não, hein. Eu vou fazer questão, mano, de fazer você entender as coisas antes de te matar, beleza? Você acabou de sair de um enquadro onde a gente te liberou e curtamos a tua comunicação. Peguei seu celular. Você sai, vai pra estrada e puxa a rádio? Eu não curto a comunicação. Cê falou que era pra mim não puxar, chamar a polícia, correto? Aí cê pegou meu celular. E aí eu pedi, quando cheguei na rodovia, longe, já quase um quilômetro já tinha corrido. Já tava muito longe de vocês. Pedi pra alguém vir me buscar em paleta. Aí eu nem pedi nem pra vir em paleta. Pra vir me buscar lá no posto, que é longe já. Então, beleza, então. Cê quer que vai te buscar no posto? Bora, rapaziada. Vamos levar ele lá pro posto. Pois é, mano. Bora, vamo pro posto. Traz ele pro posto. Pega o carro lá atrás? Pega lá, pega lá. Vambora. Pega o carro, Tilas. Calma aí, chefe. Não, o cara meteu sério, hein. Cê não cortou minha comunicação, não. Só pediu meu celular. Nice! Tamo em 2007, galera. Começamos o RPA agora. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Manda ele encostar no posto lá. Leva ele pro posto. Todo mundo aqui. Fica do meu lado aqui. Aí, rapaziada. Parada é o seguinte. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tô vendo, chefe. Então cês vão seguir na minha contagem. Já puxa a arma todo mundo. Ataque soviético nele. Cachau! Que isso? Esse é a minha família. Esse é a minha família. Vambora, mano. Roleta, roleta, roleta. Dá uma granadinha ali, chefe. Dá uma granadinha ali. Ah, legal! Ah, legal! Mano, eu ia deixar o cara vivo, mano. Mas o cara simplesmente puxou uma rádio. Aí, acabou, mano. Bora, monta. Sabe o que eu acho, velho? Que aquele camarada não era de pista, viu? Não era. Ah, com certeza não era, chefe. Mano... Cê acha que quantos de nós vai conseguir chegar no alto do morro aqui, mano? Cara, papo ré. Tá vindo todo mundo pra cá, de comboio? Tá. E tá. Tem um carro vindo atrás aí, ó. Olha lá. Tem dois carros vindo atrás dele. E meu carro. Vou pegar depois. Puta... Não, ó. A gente vai ter que deixar aqui os carros, mano. Cê é louco? Na hora da ação, filho. Vai ser aqui mesmo. Bora. Nossa senhora, mano. Absoluto cinema isso aqui, velho. Mano do céu, velho. Olha a altura disso aqui, Tilas. Cara, eu tô com medo. Só de pensar que vai ficar 30 pessoas aqui, enfileirada. Pior que a gente... Cara, tu sabe qual que é o plano, né? É... Deixar os bagres pular, eles vão morrer e pronto. Nossa senhora! Legal! Mano, isso aqui é doideira. Obrigado, Cidade Alta, por me proporcionar tantas coisas legais. Eu sou grato e eu agradeço os deuses. Who's over me? Who's over me? Who's over me? É, rapaziada. Todo mundo tá me ouvindo? Sim, chefe. A parada é o seguinte, todo mundo equipa os paraquedas aí, vai. Mano, contar pra vocês que não equipa, que eu acho que tem que ser no dedo rápido, rapaziada. É, eu botei no dedo rápido, meu. É, no dedo rápido. Eu botei. Então, beleza, então. A parada é o seguinte. Equipe desequipa, mano. Aí vai ficar um, tá? Deixa o velho testar, que o velho já tá velho mesmo, se morrendo, vai fazer falta. Vai, 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 vai. Eu fui! Não! Vai tomar, não! Não, cara, não, 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 não! Desci um monte de tiro de todo caindo. Cara, que velho maldito, mano. Ele me empurrou, velho. Meu paraquedas, ele arrebentou comigo no ar, mano. Olha aí, galera. Então eu deixei isso daí passar pra lá. Eu cancelei a missão com o Joker. Cara, lascou, rapaziada. Lascou, hein, mano. O vovô foi sequestrado mesmo, mano. E fiquei sabendo que estavam usando a nossa roupa na mecânica. Agora é um seguidor. Não ficou legal e soou meio estranho. Cara, que líder bundão, né, mano? Em vez de pegar o líder pra poder trocar ideia, não. Pegou um funcionário. Legal! E ainda pegou logo um velhozinho, né? Mano, olha o baiano, mano. Olha quem tá aqui. O João. Tô com quatro balas, mano. Não, o João já era. Acabou minha bala, acabou minha bala. Acabou minha bala, salva, salva. Morri, morri, morri. Atrás da lojinha. Cara, o que que aconteceu, cara? Atrás da lojinha, me salva aqui. Olha o peguinha do nada, mano. Caralho! Coitado, ele ficou sem bala. Não é brincadeira, mano. Eu treinei tanto pra esse momento. Tava tudo desregulado essa bomba também, cara. É, galera, se lascamos ainda. Mano, eu não posso desistir porque senão vou perder minhas armas, velho. Tava guardando isso pra uma hora especial, mas eu tô achando que hoje vai ter quebra. Já tô avisando que acabou a paz no CDA, beleza? O pai tá online, já tô avisando. Cês tão tudo fodido. Vambora, que agora vai começar a festa. Ativei o modo sério. Já liguei pro Rafão. Tão fazendo o menino dele de danada, pô. Não vai ter jeito. Vai ser literalmente uns Power Rangers se juntando, mano. Eu não quero nem saber de nada. Amanhã é guerra. Na hora que eles me contarem isso tudo, mano, tão tudo fodido. Então, cê acha que pode ter sido esses caras que atirou na gente hoje mais cedo, chat? Sim. Cara, o meu medo é só um, mano. Eu acho que o Rafão, eu acho que ele é contratado de outra cidade, mano. Eu não tenho certeza, tá ligado? Mas se ele pudesse fazer essa collab, mano, nossa, ia ser muito nostálgico, velho. Lapo reto. Ia ser muito nostálgico, tá ligado? Imagina, rapaziada. Juntar elements, porra. Não, imagina... Nossa, mano. Já comecei a chapar nas ideias já, velho. Se ele consegue trazer a elements, mano... Pô, ia ser bom pra carai, mano. Ia ser igual... Ia ser igual antigamente. Tá entrando aqui, chat, ó. Ia ser igual antigamente vocês foldando no chat dele. Hashtag ajuda o Piu. Hashtag ajuda o Piu, tá ligado? Pô, mano, se o Piu tiver, assim, sofrendo alguma situação em qualquer situação aí, Piuzinho, é só tu me acionar que eu levo 30 a mais cabeça aí e acabou a palhaçada em qualquer situação que acontecer contigo na Resolve. Vamos lá. Olha a demora que meu time teve pra poder me levantar, mano. Asiado, eu não tô zoando, mas a gente já tá aqui, tem uns 20 em mim já, mano. Ô, nossa oficina tá várzea, mano. O cara não consegue chamar um médico aqui, mano? Faz esse clipe aqui chegar no Rafão pra mim. Ah, vou ver, vou ver. Geral, o clipe é esse pedacinho da minha live e manda pro Rafão pra mim? É o seguinte... Fala, irmão. Chefinho, tão me fazendo de danada, mano. Eu vou te ajudar, irmão. Eu preciso da Elements, tá ligado? Eu preciso que cê bota uns 10, 15 aqui, mano. Cê vai deixar, mano, logo seu funcionário mais fiel, mano, cê feito de danada. Eu boto uns 30, irmão. Cara, eu sei que cê tá em outra cidade, cê tá em outros correm. Não tô, mas cê tá por aí também. Mas cê tem obrigação, cara. Sempre um cara leal, cê sabe disso. Cê é meu irmão, cara. É a obrigação de um final de semana vir aqui convocar os pitbull e defender nós, mano. Tá ligado? Fazer uma ideia, viu? Porque assim, fazer o green novato na cidade de danada é fácil. Quero ver fazer com a Elements. Primeiramente é que é o seguinte, eu vi os caras usando azul. Se eu chegar lá, já sabe quem tá usando azul aí que o pau vai quebrar, né, fiote? Só se a estafa do CDA fala assim, pô, não dá pra cê descobrir a cor. Aí é foda. Eu te convoco pra amanhã. Aquele lugar que eu for já sabe que cê azotei dor. Beleza? Cê trazer uns 15 aqui pra nós fazermos uma baguncinha. Se esse clipe chegar até você, saiba que vai ser uma honra, mano. É, não, pera aí. Cara, que vai ter essa mensagem? Rafaão, ajuda o Piu. Isso é o que eu mais escutava em 2020 e 2021, cara. Acho que a mensagem mais utilizada no meu chat é essa. Ajuda o Piu. Rapaziada, pode falar pro Piu. Só me chamar no Whatsapp, Instagram, algum bagulho, porque ninguém tem liberação, mas se ele quiser que nós vai lá, é só ele me falar quanto soldado ele quer que pau quebra. Os cara vai encher o saco do Rafaão até umas horas. Eu tô ligado, mano. Cara, pior. Literalmente igual era antigamente, tá ligado? Cês no chat do cara, qualquer coisa que acontecia comigo, os cara já começava. Hashtag ajuda o Piu. Se realmente ele topar, eu vou fazer um bagulho especial, né, mano? Pô, querendo ou não, o Rafaão tem uma história... Eu e ele, né? No caso, a gente tem uma história muito foda junto, mano. Tá ligado? A gente tem uma história muito foda junto e, pô, não vou só, tipo, pô. Vai ser um bagulho especial, né, mano? Pique os Power Rangers quando se junta, mano. Então, a gente, pô, por mais que seja o Grimm, pô, nós arrumamos um furo no roteiro aqui, na nossa história. Tô nem aí, mano. O bagulho é essa collab aí, mano. Rafaão mandou chamar ele. Não, relaxa. Então, já que ele falou isso mesmo, vou confiar em vocês. Amanhã, livezinho especial, hein, mano? Eu quero geral no chat flow dando assim, ó. Legal! Agora você já se prepara, mano. Que é a primeira e a última vez que eu vou conversar isso aqui com vocês. Cara, isso aqui tá vazio. Assim, mas de um jeito que tá fora do controle, mano. De longe, essa é a pior gangue que eu já tive em toda a minha vida. Até quem eu pensava que era experiente não é. Tu tem noção que eu caí, bati a cabeça lá na mão xixi, e fiquei 40 minutos pra alguém só chamar uma ambulância pra mim, velho? Vocês tem noção disso? 40 minutos pra só me pegar e levantar e me chamar uma ambulância, cara. Vocês tão indo fazer a ação, tão saindo na pista. Sabe que a gente tá com o clima hostil? Vocês tão usando a merda da roupa da mecânica, cara. Por que que vocês tão usando a roupa da mecânica na ação, cara? Vocês são um idiota, mano. O que que tá acontecendo aqui nessa merda, cara? Vocês tão vendo a várzea que isso aqui tá virando? A gente tentando fazer as coisas, todo mundo tentando, cada um fazer uma coisa que eu não pedi. A gente sequestra um cara, todo mundo começa a falar, a gritar junto. Por isso, cara. Eu vou te falar pra você, como é que você identifica um policial na rua? Pela roupa. E por que diabos vocês não tão com a roupa que eu pedi pra vocês colocar igual o Apolo tá? Por quê? Responde, eu tô fazendo uma pergunta. Por quê? Nunca mais eu quero ter essa conversa com vocês, velho. Mas vocês tem que entender que o clima tá hostil, tá hostil. Tá propício pra gente brincar, a gente brinca e zoa. Mas quando é pra ser sério, é sério. Vocês tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Porque é o seguinte, nessa selva aqui só tem leão nessa cidade. E eles olham pra gente, sabe que a gente é uma gangue nova, que a gente tá com essa mecânica aqui de fachada. Os caras olham pra gente e veem que a gente é presa fácil pra eles. Então tudo que esses caras querem, é um motivo pra vir aqui e matar todo mundo aqui nessa merda. Quem eram os caras que você contratou, velho? Eles usavam roupa azul e branca, o nome deles é Trem, Bruxo e Joker. Você não sabe o nome da família deles não? Não falaram, chefe. Eu soltei o telefone dos três. Ah, você não sabe aonde a família deles mora, aonde eles ficam, não sabe? Não, não. Você tem 24 horas pra encontrar onde esses caras ficam, porque amanhã a gente vai invadir lá. Vocês não. Nenhum de vocês aqui é capaz de invadir lá não. Eu vou ligar pra um velho amigo meu aí, vocês vão ter uma lição pra vocês aprender como uma família age de verdade. Principalmente quando tá correndo perigo. Hoje, era pra gente ter feito uma ação, porque amanhã a gente iria roubar o banco. Mas não. Hoje, eu tive a maior decepção com vocês, cara. A maior. Porque eu juro pra vocês, quando eu contratei vocês pra mecânica, eu só pensei em uma coisa. Por mais que eles sejam um novo, eu vejo potencial em todo mundo. Mas na moral, eu tô travado aqui na minha garganta pra não xingar até umas horas aqui. Mas não, eu vou manter a calma. Eu vou manter a calma, porque eu quero acreditar que vocês vão melhorar. Mas igual eu te disse, minha palavra não tem volta. É a última conversa que eu tenho sobre isso. E vocês aprendem a organizar. Que aqui nessa cidade, o clima vai ficar hostil o tempo inteiro. E se vocês não agirem como uma gangue, lá fora os caras vão engolir vocês. E depois não adianta ficar chorando não. Porque daqui pra frente, eu nunca mais quero que cometa esses mesmos erros. Sozinho a gente é fraco, mas junto a gente é forte pra caralho. A partir de hoje, eu quero ver vocês andando junto. Todo mundo andando junto. Principalmente quando a gente for sair pra fazer missão. Pra fazer um corre, pra fazer uma coisa ou outra. Porque sinceramente, o que aconteceu hoje foi uma vergonha. Uma vergonha. Não sei quantos dos nossos caíram. Não sei quantos foi parar no hospital. Mas eu achei pouco. Achei pouco. Era pra ter caído todo mundo nessa merda aqui. Pra aprender que lá fora só tem leão. E que nessa selva aqui, os fracos é a gente. Só que a gente vai mudar a visão desses caras. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu não tava querendo guerra não. Entendeu? Eu não queria não. O meu foco era só levantar a mecânica. Fazer uma grana. Mas a partir do momento que os caras atacaram a nossa honra. Nós vai revidar duas vezes pior. Nós não vai seguir regra nenhuma. Nós vai fuder esses caras de toda forma possível. Dentro e fora das regras. Eles não esperam o que vai acontecer. É papo de invadir aquela merda com sem cabeça. E eu quero ver o que eles vão fazer. Botar esse pelado no trilho do trem. Tirar foto e abrir um molifance pra eles. Pra eles nunca mais inventar a moda de mexer com a gente. Mas eu não posso roncar com essa bronca toda com vocês. Porque eu olho pra vocês. Eu sinto que nenhum tem a capacidade de fazer isso. Por isso eu vou ligar pra um velho amigo. Eu já falei pra vocês. Vocês vão provar pra mim que são dignos de estar nessa mecânica. É no dia a dia. E esse clima é bom pra caralho. Porque lá fora já é estressante pra porra. Na minha antiga gangue a gente tinha um lema. E eu quero trazer pra essa família também o mesmo lema que a gente tinha. E eu vou dizer pra vocês que o que aconteceu hoje eu não quero que aconteça nunca mais. Nunca mais. Se vier pra mim falar apanhando eu vou falar bem feito. Quem mandou você tá sozinho. Espero que vocês honrem a camisa que vocês vestem. Porque hoje é só o começo. É só o começo essa merda aqui. Amanhã a parada vai ficar muito mais séria. E aí vocês tem que separar a tropa da mecânica da Nigéria. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido o recado. Você entendeu né? Você tem a valpa da PD. Ou você alinha esse time ou eu vou desistir deles. Beleza? Tchau pra vocês. Galera na moral véi. Eu só não dou um PD ali agora. Mas eu deixei na mão do Maius. Sabe por que mano? Mano eu quero guerra contra esses caras mano. Não quero nem saber. E detalhe. Eu vou agir na crocô de laje mano com esses caras. É papo de encher os caras. Esse saco desses caras a noite inteira amanhã mano. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar elements inteira mano. Vou jogar a arma na mão dos caras e falar assim mano. Nossa esses caras de azul viu mano. Não vai nem saber porque que tá tomando. Ou vai ser isso aí. Ou amanhã é jojo mano. E a gente engole seco hoje. Os caras ter feito a gente de danada. Cês que sabem mano. Mas se você curtiu a live. Já deixa o seu like.